Salve galerinha do Youtube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games hoje aqui Fazendo um vídeo rapidinho Esse vídeo é pra agradecer a todos vocês que assistiram os vídeos do canal A vocês que deram like, que se inscreveram, que comentaram Mesmo que contra gosto, que tem os meus amigos aí Que assistem, ficam falando mal do canal, que falam mal dos vídeos Tudo bem, tudo mais, assistiu, já tá muito bom, muito obrigado A você que segue lá no site roxo das lives, no Instagram Cara, esse vídeo é pra agradecer a todos vocês que apoiam o canal Poucas pessoas que me acompanham, né? Se você for ver um Youtuber grande, uma pessoa que realmente é Youtuber Que trabalha com isso, tem muito mais gente Mas as poucas pessoas que tem que me acompanham São extremamente de valores pra mim São pessoas muito legais São pessoas que me apoiam e que me incentivam a fazer conteúdo Então agradecimento a todos vocês, todos, todos Citar o nome de todo mundo Às vezes eu esqueço de um ou de outro Aí um fica chateado e fala que não vai mais assistir o vídeo Se eu citar o nome de todo mundo aí Aí um fica chateado, fica triste Aí eu esqueci de um, de outro Agradecer a todos vocês que assistem os vídeos aí do canal Que vocês seguem o canal, gostam dos vídeos, assistem as lives Muito obrigado a todos vocês Espero que ano que vem seja um ano maravilhoso pra todos vocês Que seja muito melhor que 2020 Que todo mundo consiga muitas coisas aí Que todo mundo fique muito rico E principalmente rico de saúde, tá? Muito obrigado e nos vemos ano que vem